O Natal aproxima-se e não haverá presépio na Cavalinho. O presépio com milhares de peças e que ocupava dezenas de salas, que arrastava multidões nesta época do ano, ardeu e a sua reconstrução não foi possível. Mas a Cavalinho, a famosa marca da empresa de malas, carteiras, sapatos e cintos de São Paio de Oleiros, Santa Maria da Feira, não para de crescer. Dobrou a página da crise e respira saúde. Tem 25 lojas oficiais, número que duplicou só este ano. O segredo são muitas horas de trabalho. Nós aqui somos uma equipa que não olhamos a esforços. Os nossos colaboradores na fábrica são muito importantes. Nós tentámos dar o melhor possível de conforto, de comunidade. Estamos juntos deles nas suas necessidades, nas suas preocupações que têm no seu dia a dia. Naturalmente, não a 100%, porque isso é impossível, mas quando sentimos que há qualquer coisa de grave, qualquer coisa de mal, tentámos chegar-los ao coração e penso que eles sentem-se acarinhados. E quando é assim, dão também o máximo de si. E o segredo desta empresa é realmente o ser uma família. E é isso que eu tento passar essa imagem para todos os colaboradores, para que se sintam com muita força para lutar. Nós temos, nos últimos anos, lutado contra muitos problemas que realmente nos quiseram causar, que nos quiseram realmente até derrubar, mas, com a graça de Deus, temos resistido, temos crescido, mas só temos crescido com a união de todos. Em 2017, quer continuar a crescer e apostar no mercado do calçado, sempre com a internacionalização de baixo de olho. A empresa está forte, está-se a solidificar cada vez mais, aliás, esse tem sido o nosso trabalho dos últimos anos, porque as coisas, nós atravessámos uma crise muito grande desde 2009, mas conseguimos sempre navegar contra essa crise, fomos sempre crescendo, todos os anos crescemos, foi bom sinal, foi uma luta constante, e o fruto, graças a Deus, está a vir nos últimos anos, com as lojas oficiais que já são 25, só este ano duplicámos. Temos entrado nos acessórios, o calçado é uma fonte mais importante para a nossa internacionalização, porque o calçado tem mais nome a nível internacional, e nós quando realmente entrámos no calçado, não foi só a pedido dos nossos consumidores, que achavam que havia ali uma falha, mas também abre-nos outras portas a nível internacional. E é essa a nossa visão, é solidificar o nosso mercado, continuar, manter, mas abrir outras portas. E o calçado pode vir no futuro, abrir essas portas com mais facilidade, coisa que nas bolsas é muito difícil. Ao todo, sem funcionários dedicados a uma empresa, que é como uma família. E essa união é, aliás, um dos segredos do sucesso da empresa, que tem 35 anos, e que vê Paris, Berlim e Madrid num futuro próximo. Com 35 anos de história, a estratégia está traçada. Solidificar o mercado, diversificar os produtos, abrir novas portas. O trabalho em equipa, a dedicação, as muitas horas de trabalhos, continuam a dar resistência à cavalinho, que sabe a importância de cada funcionário.